Esse é o DJ F7, só toca fumadão, é o resumo do homem, é JWC, no beat, no beat Não vou ser a salla minha cabeça, como a mim, se me louca, não me espera que você se Não vou ser a salla minha cabeça, como a mim, se me louca, não me espera que você se Dois horas eu não vou embora Está na minha mente a cada um minuto e a hora Uma melodia Mas tô parando pra relatar uma história de uma coisa Se ainda vir aqui também é feliz Aqui na quebrada todo mundo já corre Se ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha A diga como você pode estar emprestado A decimora para ela, você pode estar emprestado A crescer Há uma vez que eu faça a går Para ela, você poeira e me deseja Legenda por Sônia Ruberti